Oi, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês um kit muito bonito, produzido pela Maki. A Maki tem um costume de criar alguns kits promocionais, no estilo gift, em ocasiões especiais, Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados. E são, infelizmente, a maioria são kits limitados, de edição limitada, tá? Mas como agora no Natal eu ganhei... Agora no Natal não, né? No Natal, acho que já passou cinco. E eu ganhei esse kit lindo e eu quero mostrar pra vocês. Querem ver? Então fica aí, tá? Mas não se esquece de se inscrever no canal. É só clicar, ó, inscreva-se aqui, tá? Se inscreve aí! Também ativa o sininho que ele te notifica, você recebe notificação de quando tiver vídeo novo, tá bom? Aí você não esquece de assistir. Bem, pra começar, tá? O kit veio nessa sacola aqui. Não é linda? Ai, gente, esse tom de rosa, assim, sabe? Ai, eu acho maravilhoso, ainda com brilho. Linda, né? E dentro vem assim... Olha que linda essa caixa! Sério! Mas calma que fica melhor. Quer ver? Tcharam! 10 mini batons, sim, 10 mini batons, lindos. Todos são os que têm mais saídas da MAC. Então, os mais populares, os batons mais populares da MAC são mini. Eu vou tirar um aqui pra mostrar pra vocês. Por exemplo, esse aqui é o Snob, que acho que é um dos mais vendidos, se não o mais vendido, tá? O Snob. Ó, ele é desse tamanho aqui. Todos, né? São desse tamanho. E ó, embora ele seja um mini, eu nem achei tão pequeno assim. Achei que eles têm um tamanho bem satisfatório. E o que eu acho legal é que assim, tá, hoje eu tô usando esse. Pega e põe na bolsa, não ocupa tanto espaço, né? Porque ele é compacto. Aí, depois, vem e devolve na caixinha, né? Porque vamos preservar aí essa coisa maravilhosa que eles fizeram. Eu adorei, adorei mesmo. E agora, eu vou mostrar pra vocês as cores nos lápis. Querem ver? Então, peraí. Esse é o Velvet Teddy. Eu acho que faz mesmo uma referência ao ursinho Teddy, tá? Inglês, né? O ícone Inglaterra. Um dos ícones da Inglaterra. Porque eu acho que é da linha dos mais terrosos. Então, como o ursinho Teddy é meio marrom, então eu acho que faz essa referência. E o Velvet, que é o veludo, né? Então, aquela coisa mais fofinha, mais peludinha, né? Eu acho que é um tom legal também. Eu acho que me apaga um pouco esses tons de boca, nude. Eu acho que me apaga um pouco. Mas eu acho que é válido quando você carrega mais nos olhos, tá? Na maquiagem dos olhos. Show Orchid. Esse aqui é o meu favorito desse kit. Eu acho que hoje é o meu favorito da MAC em geral. Porque é o meu tom de rosa favorito. É sério. Eu gosto desse tom um pouco mais metálico que tem vindo os batons, assim. E é o meu tom de rosa, eu acho, favorito. Da vida, assim, tá? Por isso que eu gostei. Eu gosto tanto o tom da embalagem, que é meio parecido com o tom da sacola e da caixinha, tá? Do estojo. Então, é o meu favorito, tá? Eu tô amando. E esse já é o sexto, então só falta quatro. Vamos lá? Chili. Faço referência ao chili mesmo, a pimenta, tá? Que eu gostei mais da embalagem, tá? Mais do estojinho. Do que da cor que ele realmente pinta. Mas eu achei que é uma cor linda. Achei que super destaca, assim, ó. O que você acha? Esse é o famoso e queridinho Ruby Who, que eu acho que dispensa comentários, porque ele já é bem popular, tá? Muita gente conhece, mas caso você não conheça, é esse aqui. Ele é de um vermelho, assim, mais mate, mais opaco. E, sabe, dá aquele tom fatal, fatalite. Confesso que esse aqui não é o meu tom favorito, acho que minha pele apaga um pouco. Mas eu acho que é uma cor super legal pra aqueles dias que você quer super carregar no olho, né, na make dos olhos, assim, deixar bem carregado mesmo, né, pra uma festa, tudo. E aí, o seu vestido também, de repente, é colorido e você quer um batom mais neutro, mais básico, mais tom de boca, assim. Eu acho que ele vai bem, tá? Diva! Bom, esse é o Diva, tá? Ele é bem escuro. Tá? É uma cor bem fria, assim, eu acho que combina bem com o inverno. Eu, eu gosto, eu gosto. Acho que não agora pro verão, a não ser que, sei lá, você vá combinar aí com alguma roupa, depende do que você quer. Mas pra mim, eu prefiro usar cores, assim, essas cores mais frias no inverno mesmo. Eu acho que combina mais, acho que não por acaso o inverno é frio e as cores frias são ditas frias, tá? Entendeu? Tá. E é isso aí. Esse foi o último, tá? Completamos aqui todas as cores. Enfim, o que você achou? Qual que você mais gostou? Ou qual que você mais gosta, caso você já conheça todas essas cores, tá? O meu favorito, como eu disse já pra vocês, Orchid. Esse é o meu favorito, tá? E qual que é o seu? Lembrando que, ó, é um kit que custou R$499,00, que é caro, né? Porque todo mundo sabe que a MAC é um precinho um pouquinho mais salgadinho, tá? Mas que compensa, né? Eu acho que vale a pena. Todos os produtos que eu já adquiri da MAC são bem legais, assim. Eu gosto mesmo. Eu acho que atendem bem. E qual que foi o seu favorito? Me conta. Me conta. Deixa aí nos comentários. Não se esquece de dar seu like, hein? Espero que você também já tenha feito a sua inscrição. Obrigada por ter assistido. Desejo que Deus te abençoe. Muito, muito mesmo, tá? Beijo. Beijo, beijo rosa. Beijo de MAC.